O auditório deste hotel no centro de Linhares recebeu pessoas de toda a região norte do estado. Produtores rurais, empresários, técnicos, agrícolas e políticos. Organizador do evento, jornalista e colunista da rede Sim, Franco Fiorotti, falou dos objetivos em realizar o encontro. Nós estamos vivendo momentos de incertezas políticas e econômicas também no nosso país. E o objetivo é trazer um profissional totalmente reconhecido no cenário nacional e até internacional, produtor rural, engenheiro agrônomo, ex-ministro da agricultura, para debater um pouco mais esse cenário. Representando o governo do estado, o subsecretário de agricultura mencionou a importância do debate em torno do agronegócio. Com um debate focado no agronegócio, ainda mais do nosso colega Roberto Rodrigues, que é um especialista no tema, ele traz perspectiva de visão para a situação da crise. Nós estamos num momento de crise, num momento de refletir, de planejar e conhecer o mercado, conhecer a economia do agronegócio. A situação como isso se encontra atualmente e perspectivas futuras diante do cenário atual é a chance de planejar melhor e desenvolver melhor. Bom, nós sabemos que o setor do agronegócio alinhares, independente da situação, vai muito bem. Em função, nós tivemos exemplo agora de uma feira recente que fizemos, tivemos superávios no município. Linhares se coloca entre 52º lugar no ranking nacional do agronegócio. E com a presença hoje do ex-ministro Roberto Rodrigues, nos colocando à par da situação econômica que o país se passa, acredito que isso nos dará ainda mais condições para a gente estar visualizando um investimento melhor no futuro no agronegócio capixaba e falando especificamente do nosso município, Linhares. O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, foi o palestrante da noite e disse que veio a Linhares também para aprender mais sobre agronegócio. A agricultura capixaba, na verdade, é eu que venho aprender aqui, eu não venho ensinar nada para ninguém. Aqui eu estou aprendendo, mas eu acho que é a ênfase da defesa da tecnologia que é a única forma de competir adequadamente.